Daí eu comecei para as boates, das boates, das boates, da boate e fui bater na Alemanha. Passei três anos na Alemanha. Dançando. De Rita Simon. Já de... É, eu comecei como bailarino de uma drag queen em São Paulo, né? De uma transformista chamada Elisa Gasparelli, que fazia a cover de Madonna. Ah, Madonna não tinha os bailarinos? Eu era um dos bailarinos. Sim. E ela tinha dois back vocal. Duas back. E era as meninas que cantavam com ela, né? Sim. Aí teve um dia que uma das meninas caiu doente. É muito bagunceiro. Não era hora de eu entrar em cena. Eu fui brincar, tentar fazer a menina normal. A camareira foi assim. Por que todo mundo veste de mulher e faz igual? Está melhor do que a outra. Oxê, para com isso. Eu sou um bailarino. Mas todo bailarino sempre quis ser uma drag queen ou ser a cantora, né? Sempre. Os homens bailarinos dão mais pinta do que a própria cantora. Sim. Aí foi quando eu comecei com o Ita Saimon, que nem era a Rita Saimon. Era a Sheila Bombom. Eita. Sheila Bombom. Sheila Bombom. A dançarina da cover de Madonna. É isso, Sheila Bombom. Aí... E quem deu o nome? É de Rita Saimon? Não, o Sheila Bombom. Foi porque eu gosto muito de Bombom. Aí na bagunça ficou isso. E Sheila era por conta do auge das Sheila? Das Sheila da época. Das Sheila dançarina. Porque dançava tudo, né? Até hoje eu não danço. Aí foi quando... Luísa fez assim, não. Bota o nome dele de Rita. Aí a camareira, meu nome não. Não quero meu nome enviado não. Era o nome da camareira. Da camareira da gente. Era o espetáculo. Aí ela fez assim, então... Como Miúcha não tá mais, coloca Rita Saimon. Porque era a Miúcha Saimon. Sim. A menina que fazia o back vocal dela. Saiu pra fazer o espetáculo. Ganhar mais na época. Porque em São Paulo é muito oportunidades. Sim. Eu digo sempre pra todo mundo. Aproveite as oportunidades da vida. Às vezes você lava um banheiro bem lavado. Se fizer bem feito, alguém vai te ver, vai te contratar pra você fazer outra coisa. Sim. E eu aproveitei sempre as oportunidades. Aí dali eu fui fazendo, 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 fazendo. Rita Saimon daqui, Saimon dali. E agradeço muito, muito, muito a condensa da Nostro Mundo na época. E depois Vitor da Bruce Pesce, que foi um dos primeiros... A Rita Saimon foi uma das primeiras... Não é drag queen da casa. A gente era roster. Quando lançaram a roster da casa. A roster, no caso, é aquela que fica na frente, recebendo a galera. Aí depois passei a fazer show. Graças a Bruce Pesce, fui pra Raul Gil, junto com o Vitor, a principal. Aí a gente chegou a ganhar um carro. Que massa. Quando o Raul Gil fazia concursos de... De drag queen. De drag queen. Sim. E pior, viu? Não fazia bonita não, fazia caricata. Era caricata. O começo da Rita Saimon era caricata. Vitor sempre dizia, Paulo, Rita só sambando. Fora isso, nada de fazer música bonita. Você que vai fazer caricata. Você é bonita caricata. Bonita, mas caricata. Não invente de querer fazer a glamulosa, coisa que aqui no nosso mundo já tem as travas que fazia. Porque é na época que existia a travesti, o transformista e a caricata. Sim. Não era? Sim. Então, eu era considerado as caricatas de W Space e não a bonita. O que eu queria fazer, vamos supor, Whitney Hills não podia, porque ele já tinha Marcinha que fazia, tinha Andresa que fazia, aí não podia, tinha que ser elas. Sim, mas o teu desejo era fazer a bonita. O que foi que eu fiz em Recife? A Rita era linda pra todo mundo, coisa que eu nunca fiz em São Paulo. Porque eu sou vagabunda. A Rita é vagabunda de fazer caricata, fazer o que você faz, tirar onda com o pessoal, porque hoje que vocês fazem, a gente já fazia nos anos 90, né? Sim, sim. Que é os... Como é que chama hoje? Os shows que vocês fazem hoje, só com piadas no Paulo. Os stand-ups. Os stand-ups. Os stand-ups, a gente fazia muito em São Paulo isso, já era lá atrás, mas não era o nome de stand-up, era show. Era show. Você fazia um show e chamava hoje na brincadeira. E outra, o pessoal não era a drag queen, é uma bicha vestida de mulher lá, fazendo graça. É uma coisa, fazendo graça. Sim, sim. E eu fazia muito isso na época em São Paulo. Sim. Aí graças a Robson, uma briga é da gente, dá uma palavra que ele me disse na época, porque eu fazia tudo isso pra Robson só era um bailarino. Sim. E na época ele disse, eu vou voltar pra Recife, porque eu... sou casado com um homem, não com um viado que se veste de mulher em boate gay.